Você vai conhecer a Feira Livre do bairro Cidade Jardim. Vem comigo! Alguns bairros de Parauapebas têm o dia certo da semana que acontece a Feira Livre. O bairro Cidade Jardim, a Feira Acontece na Sexta. De segunda a sábado, sempre tem um bairro onde a Feira Livre acontece. Se você interessa de ver a Feira dos Outros Bairros aqui no canal, deixe no comentário. Música 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 Só lembrando que, quando iniciou essa feira aqui no Cidade Jardim, era na Avenida D, esquina com Avenida 12B. Hoje, ela está acontecendo aqui na Avenida G, esquina com Avenida D. Essa, à direita, é a Avenida D e a feira acontecia na próxima esquina com Avenida 12B. A Avenida D, esquina com Avenida D, esquina com Avenida D, esquina com Avenida D. E aí